Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura, de volta aí depois de um sumiço de alguns meses, mas muito feliz por ter voltado. Hoje eu vou falar pra vocês de um livro que eu gostei muito de ler, que foi o Mulheres Difíceis, da Roxane Gay. Recebi esse livro da editora Globo, e foi o terceiro livro da Roxane que eu li. O primeiro livro dela que eu li também recebi da editora, separei aqui pra mostrar que é o Fome, uma autobiografia do meu corpo. Já tem vídeo no canal pra esse livro, vou deixar linkado. No Fome, ela fala um pouco sobre um trauma que ela passou quando era adolescente, ela foi vítima de um estupro coletivo, e ela vai falar sobre como ela engordou e o porquê que ela engordou tanto, e a relação desse ganho de peso com o seu trauma, e também sobre como é difícil ser uma pessoa gorda na sociedade contemporânea. Então é um livro bem visceral, bem pesado, e bastante honesto. Em seguida, eu li o livro dela, que eu acho que é o mais famoso, que é o Má Feminista. Li em inglês no Kindle, porque a tradução brasileira tem uma fama de ser meio ruinzinha, e acho que é o livro mais conhecido da Roxane. É uma coletânea de artigos que foram publicados em uma série de lugares, onde ela vai falar sobre cultura. Então ela fala sobre filmes, livros, séries, fala sobre acontecimentos políticos, coisas que chamaram atenção na mídia também, e sempre por esse viés da condição feminina, do feminismo, e também do racismo, da discriminação, e da questão do movimento negro. Eu gosto muito desse livro, acho as análises da Roxane muito boas, ela é uma pessoa muito lúcida, ela leva muito em consideração as contradições humanas, por isso que o livro chama Má Feminista. Então ela vai falar um pouco sobre a dificuldade de se reconhecer feminista, e de viver como uma feminista, e de ter expectativas em relação ao mundo, e consumir materiais, produtos culturais como uma feminista, como muitas vezes essas coisas não se encontram, então eu acho muito interessante, foi um livro que eu gostei bastante de ler. Não considero teoria feminista, mas é um livro muito interessante para quem está querendo saber um pouquinho mais sobre feminismo, nessa conexão com o mundo mesmo, com o nosso mundo, com o nosso contexto, com a nossa cultura, porque as análises que ela faz desses movimentos culturais, desses fenômenos culturais, é muito interessante, considerando também que ela é uma pessoa com algumas leituras feministas, enfim, engajada num movimento negro. A Roxane é uma pessoa negra de origem haitiana, o que a torna, ela comenta isso, uma pessoa um pouco diferente nos Estados Unidos, porque ela não é exatamente uma pessoa descendente de africanos, né, como boa parte dos negros americanos, mas então ela tem essa, vamos dizer assim, ela fala muito sobre esse lugar de minoria, de, por exemplo, por ser uma mulher bissexual e negra, ela tem reflexões muito interessantes nesse sentido. E, já no Má Feminista, ela vai falar um pouco sobre esse conceito das mulheres difíceis, né, ela vai falar sobre como personagens com uma personalidade não muito dócil, né, ou mulheres mais determinadas, enfim, como mulheres às vezes muito incisivas, na cultura, normalmente nos filmes, nas obras de ficção, nos livros, tendem a causar uma impressão ruim no público, o público diz que não gosta da personagem, às vezes critica a obra como um todo, e como ela percebe uma diferença grande dessa consideração com as personagens femininas em relação aos masculinos. A gente tem aí uma discussão muito recente com a Capitã Marvel, né, que foi considerada uma personagem pintelha com muita gente, ela é muito chata, ela é muito arrogante, e eu vi o filme da Capitã Marvel, fiquei um pouco surpresa com essa recepção, porque em nenhum momento do filme eu tive essa impressão, mas muita gente falou disso, inclusive de modo elogioso, ah, gostei que ela não é muito boazinha, muito fofinha, ela é um pouco chata, e eu fiquei assim, gente, mas não achei ela chata a hora nenhuma, porque eu sou chata também, né, e muita gente ficou comparando ela com outros personagens que são considerados um pouco chatos também, ou um pouco arrogantes, como, sei lá, Homem de Ferro, eu adoro Homem de Ferro, mas ele é arrogante também, né, gente, vamos combinar. É, e então, assim, tem um pouco a ver com essa discussão. E, então, o livro, ele vem com uma espécie de disclaimer, onde a Roxane Gay fala que ela queria fazer histórias de mulheres que agem de modo perfeitamente racional em relação às situações que elas viveram, mas que elas acabam sendo chamadas de difíceis, né, mulheres difíceis, porque são mulheres, sei lá, de algum modo desagradáveis. Eu não sei se eu concordo com o título deste livro aqui, e aí vocês vão saber porquê. Esse livro, ele foi publicado nos Estados Unidos em 2017, e ele reúne contos que a Roxane foi publicando em outros lugares, outras revistas, outros sites, então eles não foram escritos para esse livro, o que gerou um certo problema, vou comentar mais à frente, tá? Mas as histórias desse livro, elas giram muito em torno de pessoas, que são de mulheres, todas as protagonistas são mulheres, e elas sofreram traumas. Tá, talvez nem todas as protagonistas sejam mulheres, tem um conto que eu tô pensando aqui, que tem bastante foco num homem, mas na relação dele com uma mulher, a gente poderia dizer que ele e a mulher dele são os protagonistas, mas a grande maioria das protagonistas é mulher, e elas têm alguma questão muito difícil na vida, a maioria delas, no sentido de terem sido vítimas de alguma violência muito séria, ou terem algum trauma muito grande. Então, é um livro muito dolorido, é um livro difícil de você ler de uma vez, porque ele é muito pesado, e eu acho que a Roxane brilha é nesses contos pesados, tá? Nem todos os contos são pesados. Eu vou começar falando da minoria dos contos, então eu não vou falar deles na ordem, porque a Roxane tem uns quatro contos aqui, pelo que eu me lembre, que tem um viés mais fantástico. Então, assim, um dos contos, ou dois, são mais alegóricos, tem um conto que... tem dois contos que são distópicos, então ela tem esses quatro contos, que são dois distópicos, dois fantásticos, que são os seguintes, né? Vou comentar brevemente, evitando dar os spoilers importantes, né? Ela tem um conto sobre uma mulher de vidro, eu acho que é esse Requiem para um Coração de Vidro, deixa eu dar uma olhada, porque agora eu já não lembro o nome dos títulos, mas essa mulher de vidro, então, ela é muito... é esse mesmo. Ela é uma mulher muito sensível, e eu acho que é uma alegoria para a sensibilidade feminina esse conto, mas ela é uma mulher de vidro, ela é de vidro, ela é transparente e tal, ela tem um relacionamento com um homem, o conto vai falar um pouco sobre o relacionamento dela, sobre a vida dela, enfim, é um conto interessante, mas não é um conto que me chamou muito a atenção, esse conto, ele dividiu um pouco a minha opinião, porque a motivação do marido dela para uma certa coisa que ele faz me soou um pouco estranha, então, assim, tem horas que eu acho o conto muito bom, e que eu entendo o marido dela, não que eu entenda que eu faria a mesma coisa, mas, assim, eu entendo que é uma atitude possível de uma pessoa, o que ele faz, mas não sei se me convence totalmente a motivação dele, então, eu fiquei com uma relação um pouco ambígua, eu sei que não faz muito sentido o que eu estou falando, porque eu não estou dizendo o que acontece, mas, enfim, você tem essa família aí da mulher de vidro, com esse homem, eles têm um filho de vidro, e ela é uma mulher delicada, vamos deixar por aí a história. Tem uma outra história dessas mais fantásticas, que é meio alegórica, igual a essa, que eu já gosto mais, vamos ver se eu lembro o nome, eu acho que é esse Água Todo Seu Peso, que é o de uma mulher que, ela tem uma, é isso, essa mulher tem uma condição fantástica, meio em relação a essa mulher, quase como se ela trouxesse alguma coisa de si, essa coisa é muito forte, e ela interfere na vida da mulher, eu pensei em alguma espécie de estigma, no conto é uma coisa fantástica, porque o que acontece é que essa mulher, ela traz uma umidade, onde ela vai tem muita umidade, então, assim, se ela está dentro de um prédio, vai começar a ter goteira, se ela está na rua, vai começar a chover, é uma mulher que carrega uma umidade com ela, o tempo fecha, onde quer que ela esteja, enfim, e eu fiquei pensando, isso vai afetar a vida dela toda, a vida dela familiar, as pessoas que vão cuidar dela, as pessoas com quem ela vai se relacionar, o conto é muito bem escrito, e isso a Roxanne, a gente pode falar sobre o livro praticamente todo, a Roxanne escreve muito bem, diálogos muito bem construídos, é um texto muito gostoso de ler, e eu gosto muito do modo como ela desenvolve isso, porque me parece que ela está fazendo uma espécie de alegoria, de um estigma, então poderia ser uma pessoa com algum tipo de deficiência, ou uma pessoa que destoa na comunidade onde ela está, então de repente uma pessoa negra numa comunidade branca, isso é uma experiência da própria Roxanne, que ela fala muito numa feminista sobre ser uma professora negra, em cidades de população majoritariamente branca, então como essas coisas acabam influenciando, então esse é um conto que eu gosto muito, tem um outro conto desses fantásticos alegóricos, que eu gosto muito também, que é o Eu Sou a Faca, esse é um conto bem gráfico, de coisas sangrentas, não sei se todo mundo vai gostar, ele envolve tratamento de carne, ele envolve caça, ele tem cenas de caça, ele tem cenas de parto, tudo muito gráfico, muito sangue, e ele é um conto muito forte, então acho que desses fantásticos é um dos meus favoritos, mas é isso, ele lida ali com as questões de sanguinolência um pouco pesadas, não sei se é para o gosto de todo mundo, as distopias são o sacrifício da escuridão e coisas nobres, dessas duas eu acho que eu gosto mais do sacrifício da escuridão, que é uma distopia que envolve o trabalho de mineiros, como esse trabalho é opressivo e violento, e como a condição de vida desses mineiros acaba afetando a vida do planeta, e como então o planeta passa a ter uma longa noite, não do mesmo modo como o Game of Thrones, mas assim, como isso afeta a iluminação do planeta, então tem essa questão meio fantástica, meio distópica, e como isso vai afetar a vida de uma família específica, o conto aborda um pouco a presença do amor e a ausência do amor também, ele envolve um pouco uma questão de bote expiatório, de pessoas querendo eliminar o mal, estigma, essa questão psicológica me interessa muito, então esse conto distópico me interessou um pouco mais, embora eu tenha achado ele meio morno em alguns momentos, ele é mais interessante que o outro, que é o Coisas Nobres, o Coisas Nobres tinha tudo para ser bem interessante, ele é uma distopia de uns Estados Unidos, que estão passando por uma segunda secessão, então vários estados se separaram, está uma situação meio de conflito, e isso afeta muito a vida de uma família, o homem dessa família foi um ator muito participativo e determinante no processo de secessão, e me entediou horrores, esse conto, não sei, esse não me pegou muito, eu achei ele entediante para caramba, então não deu muito certo para mim, então acho que esses são os contos de viés mais fantásticos, dos quais eu me lembro, acho que falei de todos, e acabei gostando um pouco mais dos fantásticos, que dos distópicos e dos fantásticos desse, o Eu Sou a Faca e a Água Todo o Seu Peso. Os outros, então, são meio que esses contos mais pesados, das mulheres quebradas, das mulheres traumatizadas, mulheres que sofreram violência sexual, mulheres que têm algum trauma muito grande de perda, de luto, mulheres que perderam seus filhos, então são contos muito pesados, que envolvem muito sofrimento, muita solidão, muita dor, e muito sexo, essa é a parte curiosa, eu gosto muito que a Roxanne traga o sexo para um livro com tantas mulheres, porque o sexo meio que parece que tirando esses livros mais quentes, que são livros onde notadamente vai ter um romance e umas pegações, vamos dizer assim, a literatura que não se pretende ser literatura de entretenimento, ela aborda sexo mais em relação a homens, você não vê muito a literatura séria com personagens mulheres, ou escrita por mulheres, tendo tanto sexo assim, e eu acho que a Roxanne, ela aspira a essa literatura dita mais séria, eu não gosto muito desses termos, mas assim, só para não dizer que é, tipo assim, um livro talvez menos comercial, ou um livro que seja talvez menos entretenimento, que tenha um trabalho da linguagem talvez um pouco mais rigoroso, enfim, acho que as referências e o projeto literário da Roxanne, ele é um pouco mais complexo, então nesse sentido, mas gosto que ela traga o sexo para a vida da mulher de volta, e então tem bastante sexo aqui, só que é um sexo muito ligado à dor, então assim, é um sexo muitas vezes violento, agressivo, ou uma relação sexual, que é tida como punição, então pessoas que querem um sexo violento, porque elas acham que mereçam ser punidas, ou algo do gênero, então assim, também uma relação um pouco pesada, com esse sexo que acontece aqui, aqui eu não vou destacar muitos contos, eles passam muito por essa questão do trauma, o primeiro conto, Eu Vou Seguir Você, é um conto, é uma maneira muito boa de abrir o livro, é um conto muito pesado, eu poderia, eu deveria falar aqui talvez, que o livro, ele tem muito gatilho, para quem tem traumas de perda de luto, e principalmente de violência sexual, que é, esse conto Eu Vou Seguir Você, e o La Negra Blanca, são contos que falam de estupro, de modo muito aberto, eles são muito chocantes, muito pesados, e, quando eu pensei nisso, eu falei, cara, eu tenho que falar dos gatilhos, porque não é todo mundo, talvez vai aguentar ler esse livro, eu lembrei de uma fala da Roxane Gay, não vou tomar a fala da Roxane Gay, como correta, porque eu nunca passei por uma situação dessa, a Roxane Gay, numa feminista, ela fala que ela não vê muita utilidade, nos trigger warnings, então nos avisos de gatilho, das obras, porque ela diz que a vida de uma pessoa traumatizada, já é, já tem muito gatilho, tudo da vida, coisas corriqueiras, cotidianas, são gatilhos, e, então que muitas vezes, esses gatilhos servem para muita coisa, porque você vai estar passando num lugar, esse lugar te lembra que você viveu, alguém vai falar alguma coisa para você, e essa coisa vai te lembrar que você viveu, então essa ideia de que só histórias muito próximas do que você viveu, que são gatilhos, ela considera falsa, e que para ela ler histórias sobre as coisas que ela viveu, discriminação racial, gordofobia, e principalmente estupro, foram muito mais reconfortantes para ela, porque deixaram ela com uma situação, uma sensação de menos solidão no mundo, menos aquela coisa de, se ela não era a única pessoa marcada pelo sofrimento, ou a única loser, ou que viveu aquilo sozinha, então assim, aquela ideia de que outras pessoas podem ter vivido aquilo, de que outras pessoas entendiam aquilo pelo qual ela tinha passado, enfim, essa é a opinião da Roxanne, então, a gente talvez entende, porque ela põe tantas histórias tão pesadas no mesmo livro, se eu fosse nomear essa coletânea, eu nomearia como Mulheres Quebradas, eu não botaria Mulheres Difíceis, eu não acho que o caso das mulheres desse livro, que sejam de Mulheres Difíceis, você deve ter uma ou outra história aqui, que a mulher pode ser considerada mais ou menos difícil, nesse sentido de ser mais autêntica, e de ser mais inusitada, mas no sentido, aqui você tem mulheres sofridas pra caramba, então assim, não sei se Mulheres Difíceis é o melhor nome para essa coletânea, mas eu acabei achando mais forte, mais impactante, acho que a hora que ela brilha, mesmo que ela escreve com força, com vigor, é nesses contos mais de trauma, só que isso, assim, o livro todo é um livro muito difícil de ler, as dificuldades das mulheres aqui nesse livro, não passa somente pela questão do trauma ou do estupro, ela fala aqui bastante também de discriminação racial, social, étnica, então pessoas que sofrem preconceito por serem de, classes sociais diferentes, ou por serem mulheres, sexismo, ou por serem, imigrantes, ou descendentes de imigrantes, ela vai então trabalhar essa questão também, você vê que a experiência dela atravessa o livro todo, e, e essa, e voltando para a questão do sexo, esse sexo que aparece muitas vezes como um sexo casual, nem sempre sexo romântico, um sexo casual, ou esse sexo mais agressivo, uma coisa que me incomodou um pouco, nessa questão do sexo, por isso que eu resgatei, é que, eu senti falta de histórias de mulheres que não envolvessem homens, então, assim, quase todos os contos, a mulher tem um relacionamento com alguém, e, esse relacionamento, ou tá bom, ou tá ruim, ou tá bom por causa do cara, ou tá ruim por causa da mulher, ou tá ruim por causa do cara, ou, enfim, o relacionamento é mais ou menos disfuncional, e, então, assim, eu senti falta de histórias de mulheres, de questões na vida dessas mulheres, que não envolvessem um cara, que não envolvessem um relacionamento com um cara, ou que com uma mulher, que seja, mas que fosse uma coisa mais da mulher, assim, enfim, então, eu acho que o, o, a coletana, ela tem muita essa coisa da vida da mulher em função de um cara, ou em função de um relacionamento, não sei se foi uma impressão minha, que me incomodou, não, não quero dizer o seguinte, não sei se é uma questão limitante de um livro, mas é uma coisa que me chamou muita atenção, que toda mulher tinha que ter um cara, né, então, e que toda a história, todo o dilema da mulher passasse, de uma certa forma, pelo relacionamento com o cara, isso me incomodou um pouco, e outra coisa é a repetição dos temas, como esses contos não foram escritos para esse livro, é, você tem uns temas, que eles voltam muito próximos, assim, você tem uns elementos que se repetem, então, você tem dois contos com irmãs gêmeas, essas irmãs gêmeas tem ligações muito íntimas, num sentido psicológico, você tem dois contos de mulheres num luto pela perda de filhos, é, você tem algumas histórias, em que os personagens parecem descendentes de outros, mas quando você lê, os nomes são diferentes, os lugares também parecem diferentes, mas assim, a Roxane repete algumas características na construção desses personagens, então, o livro, ele tem essa repetição meio esquisita, e que você, assim, os textos não foram reescritos para parecer que eram ligados, que eram as mesmas pessoas, então, na verdade, o que você tem são variações do mesmo tema, isso pode incomodar algumas pessoas, outras não, eu fiquei pensando nas coletâneas do Borges, os dois livros mais famosos de contos do Borges, eles são, de uma certa forma, variações sobre os mesmos temas, mas eu acho que o Borges mudava um pouco os elementos, para que não parecessem repetitivos, assim, ele ficava nos mesmos temas, mas talvez com elementos não idênticos, e eu acho que aqui, essa coisa de uma identidade muito grande, de certas características, causou um estranhamento no livro, mas eu gostei muito de ler, então, assim, eu dei, no Scooby, eu dei três estrelas para o livro, porque eu acho que a Roxane escreve muito bem, eu acho que ela constrói diálogos muito bem, ela consegue fazer histórias muito fortes e muito verossímeis, principalmente nessas histórias mais pesadas, histórias de trauma, acho que ela trabalha melhor o fantástico que a distopia, então, assim, dentre, acho que os cinco contos que eu comentei aqui, dois distópicos, três fantásticos, eu gostei muito de dois contos fantásticos, que são mais alegóricos, e eu gostei de finalmente conhecer a prosa de ficção da Roxane, e ver como ela usa suas experiências para trabalhar essas questões, então, fica aí a indicação do livro, mas com essa observação de que talvez não seja um pouco pesado para ler de uma vez, e de que lido num fôlego só, ele vai soar um pouquinho repetitivo, eu vou ler um fragmentinho, tá, para vocês terem uma noção do texto, No cálculo complexo entre homens e mulheres, Millie sabe que gorda é sempre feia, e que ser feia e magra deixa uma mulher radicalmente mais desejável do que gorda e qualquer outra combinação, tipo bonita, charmosa, inteligente ou legal, Millie é tudo isso, sabe que não faz diferença, a realidade das coisas deixa Millie com raiva, mas ela não fala sobre isso, sobre sua raiva, ela guarda para si mesma, sabe que a raiva fica no fundo do peito crescendo cada vez mais, mas fazer o que? Sabe que é muito difícil mudar o mundo, ela tentava, tentava mudar o mundo, mas depois aprendeu, esse é um fragmento de um conto chamado Melhores Características, é isso então, obrigada pela companhia, beijos e até a próxima, tchau!